Vem cá, joelho! Ai, meu Deus! Vem cá, joelho! É isso aí, Bolsonaro venceu! Viemos de graça! Codó, neste momento, comemora a vitória de Jair Bolsonaro. Milhares de pessoas saem às ruas de Codó neste momento. Milhares de pessoas saem às ruas de Codó. Não há uma tênis do governo, não de nada. O que é a nossa casa ligada, posso a mão. Eu quero para o meu país, representa o futuro mais feliz. Ir à escola, porque quero aprender ciência, matemática, física, português. Eu tenho idade pra quem, que não jeito que não ser menino Vou leitonar o nome, então eu tenho a fim Não me colores, obrigada, meus pais, pela organização Eu não vou falar de um problema, isso é zero E a vida se morar, 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 isso é zero Tchau, tchau.